Música 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 Charuto, grito e vocal Pluquino, baixo Neve e bateria Música 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 E aí, quando você vai Deixar a Jesus passar Acreditando em algo Que você não vai se errar Deixar a glória e aos olhos Você toma um novo ar Deixar a glória e aos olhos Você tem que dar a glória Quanto mais de milhas Que já é de mar de ser a glória Deixar a glória e aos olhos Deixar a glória e aos olhos Que você não vai se errar Que você não vai se errar E aqui, quando você vai Deixar a Jesus passar Deixar a glória e aos olhos Que nunca vai se errar Mas agora em meus olhos, você vai me amar De quem você gosta de ser a vida Quando vai tirar sua cidade e ter a cidade Vira a pena de luta, barate de ser a vida Quando você gosta de ser a vida Então você vai me amar Quando você gosta de ser a vida Quando você gosta de ser a vida E aí